Doutor Paulo Branco, médico proctologista, chegando para mais um dia de cirurgia. Esse equipamento é super bacana, vai dar toda a confiabilidade ao paciente para que não corra risco nenhum. Não há cirurgia sem risco, não há cirurgia com 100% de bom resultado. Mas com certeza esse equipamento foi targa, sala de cirurgia, como um membro da equipe, para te dar toda a segurança durante a cirurgia proctológica, tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista doutor Paulo Branco, no meu site, doutorpaulobranco.com.br, Facebook, Instagram, proctologista, tá bom? Um abraço.